Fala Alessandro, como é que tá meu vice-presidente? Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tu sabe que o sistema azul, ele bate no Internacional o dia inteiro, tu sabe melhor do que eu isso, e sempre tudo tá ruim. Mas todos nós colorados sabemos que os movimentos que o Internacional fez na reformulação de grupo entre os que saíram e chegaram nesse começo de ano são movimentos produtivos, muito bons, e que fazem do Inter um grupo competitivo no momento. Mas tem uma sensação de que falta alguma coisa no que diz respeito a alguém pro meio campo. O Arangues, um nome citado, e eu até gostaria de saber como é que tá essa situação. Ou dele, ou de outro jogador que possa fazer esta função de preenchimento de meio campo. Valeu, tamo junto. E aí? Um abraço pro Baldasso. É importante ele resgata isso. Nós fizemos uma reformulação complexa no plantel. Foram mais de 24 atletas entre dispensas, empréstimos e uma forma de jogar que muda com a chegada da nova comissão técnica. Então, nós trabalhamos, e eu aproveito a pergunta, porque ela me dá a oportunidade de falar com o torcedor, com o telespectador, pra enfatizar aquilo que pra mim também é fundamental e cada vez mais os clubes de futebol precisam trabalhar com essa lógica. Nós, em todos os processos de montagem desse grupo, nós identificamos aí a necessidade, primeiro, de ter uma participação efetiva dos profissionais, que a gente chama do CAPA, que é o Centro de Avaliação e Prospecção de Atletas. a importância do treinador, porque é ele que vai encaixar as peças no seu formato, e o clube, a sua direção, a forma como nós podemos, inclusive, fazer investimentos pra que eles não signifiquem comprometimento no futuro do clube. Essas três engrenagens, elas trabalharam em todas as contratações, e elas continuam trabalhando nisso. Por que que eu exalto isso? Porque isso é fundamental pra que a gente entenda que existe um profissionalismo, que é necessário, mas que existe também uma realidade do clube, que ela vai além desta gestão e vai além desse dirigente que hoje está respondendo pelo futebol. E aí nós vamos falar do Arangues, aí nós vamos falar de outros nomes, aí nós vamos falar do mercado. Desta forma, nós nos movimentamos no mercado. Como é que... Tu fala o seguinte, tá, a gente chega na análise, a gente vai conversar com o pessoal do CAPA lá, tá, são, se não me engano, oito ou nove profissionais. Não, são quatro profissionais. São quatro, mas o Dave. O Dave é o coordenador e tem mais três. Tá, tem mais três, isso aí. Então, tem uma equipe, é isso que eu queria exemplificar, tem uma equipe que faz a prospecção. Aí eles pegam, vou dar um exemplo, porque eu acho que é isso que o torcedor está imaginando. Ele quer ir no lateral esquerdo. Olha, busquem laterais esquerdos no Brasil, no exterior, possíveis no mundo, com essas características. É isso? Aí eles começam a monitorar. A gente identifica a necessidade. Isso é uma forma. Existe uma outra forma, que é aquela onde eles monitoram o mercado e, evidentemente, ficam sabendo de oportunidades que não necessariamente o clube esteja precisando, mas é uma excelente oportunidade. Isso chega no clube, o clube avalia. Vamos trazer mais um lateral, vamos trazer mais um meia. Por quê? Porque o negócio é bom, o cara está disponível, quer vir jogar no Ita. Esse é o ingrediente importante. Ele precisa querer vir jogar. Esses seis que nós contratamos, todos eles, eles brigaram, inclusive, de alguma forma, para virem jogar no Ita. E isso é um ingrediente muito importante nesse processo. Mas existe essa outra forma, que é também oportunidades que o mercado te oferece. Mas o tradicional, vamos dizer assim, aquilo que é para repor ou para atender necessidades do grupo. Se faz uma avaliação pontual, de onde se quer, se faz uma avaliação com o treinador, inclusive das características desses jogadores. E a partir dessas características, nós queremos um atacante mais de área, nós queremos mais um atacante de lado, nós queremos um atacante que tem movimentação. Ou então, se vai a estas pesquisas, e não é só pesquisa, do ponto de vista das ferramentas que estão disponíveis, mas é contato, é saber como é que está a vida do jogador, é saber se o jogador fisicamente está em condições de chegar aqui e jogar, não está, vai precisar de um tempo. Esta avaliação é feita, existe um relatório, a gente senta, existe reuniões... Tem que ter aprovação da direção do treinador. Da direção do treinador, e a gente faz a contratação. Então, isso nos dá também uma condição de eficiência muito maior, de errar menos. E isso é fundamental no futebol. Hoje, os clubes que não estão na parte de cima do ranking financeiro do país, aqueles que mais faturam, tem que fazer mais com menos. ou seja, o teu um real investido, ele tem que ser muito bem investido. Porque se tu errar, o teu problema vai ser muito maior do que o grande, porque o grande tem outras alternativas para suprir. E tu não tem.